E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui falando e eu já peço aquele like esperto aí no vídeo, por gentileza, não deixa para o final, senão você esquece, se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito, não esquece de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. E hoje eu tenho aqui mais um título da Conrad, o Partido dos Panteras Negras, do David F. Walker e do Marcos Kwame Anderson. David F. Walker que já tem vários trabalhos aí na grande indústria de quadrinhos norte-americanos, já fez histórias para Marvel, para Dark Horse e por aí vai. O Partido dos Panteras Negras, ele, conforme o título já deixa bem claro, vai contar a história desta organização, o seu início, o seu final. E o bacana disso aqui é que, primeiro, eu já tenho que dizer que eu sou bem cético em relação a esse formato meio de cartilha. Quando uma HQ se propõe a contar um fato, falar de alguma coisa assim muito aberta e não de uma personalidade em especial, eu acredito que essas HQs acabem caindo numa vala assim de cartilha ilustrada, saindo um pouco aí dos méritos de narrativa de quadrinhos. Porém, o Partido dos Panteras Negras, ele até que consegue sair dessa categoria e conseguiu me cativar para que eu começasse a ler, engatasse a leitura e fosse até o final, porque ela alterna esses momentos aqui mais didáticos, conforme vocês estão vendo aqui, de ilustração com uma narração do lado e aí você pensa, porra, mas por que eu não deveria ler um livro sobre os Panteras Negras ao invés de comprar essa HQ? Bom, aqui a gente tem uma forma assim muito fluida de contar essa história e talvez você não entrasse em contato com a história, que é bastante importante, é bastante abrangente, por sinal, apesar de ser um volume até fino, talvez você não entrasse em contato com esse período, com esse recorte da história norte-americana, se não fosse essa HQ do David F. Walker e do Marcus Anderson. Porque é óbvio que ela vai atingir um público bem maior e, conforme eu falei, ela consegue sair desses lances assim de cartilha, esse negócio mais didático, porque ela alterna essas explanações históricas, essas biografias de personagem assim no início, e entra, quando precisa, é claro, em acontecimentos mais dramáticos, né? Quando vai acontecer alguma coisa um pouco mais, digamos, narrativamente impactante, a história, ela adquire esses contornos mais de narrativa de quadrinhos. Depois ela volta, é claro, pro seu caráter mais explicativo e tal, mas ela alterna esses momentos assim de uma forma bem bacana. E eu achei que foi um formato que me agradou bastante. Apesar de, é claro, né? A história, ela tem que parar em alguns momentos pra colocar, por exemplo, o manifesto dos Panteras e tal. Depois ela tem que ir pras partes de diálogo entre os personagens-chave dessa história. Mas tá tudo aqui muito bem explicado, muito bem claro no caso. E o mais importante disso tudo é que o que o David F. Walker se propôs aqui, que por sinal, isso aqui é bastante recente, conforme a gente pode ver pelo pós-fácil, que foi escrito em 2020. Então aqui a gente tem a visão de um cara aí, que pesquisou há pouco tempo sobre a história dessas pessoas, colocando aqui pra nós. É óbvio que são dois artistas afro-americanos, que é claro, né? São os mais indicados pra contar essa história. E a gente já tem que destacar o seguinte. Apesar de tudo, vamos supor que você tenha algum ranço de achar que, ah, essa vai ser uma história de maniqueísmo, vai falar que os Panteras eram pobres vítimas do sistema e tal, e só o governo é que não presta, a repressão norte-americana. É óbvio que o governo norte-americano, ele fez sua parte, né? Promovendo a desigualdade, o racismo, o racismo institucionalizado do sul dos Estados Unidos, que vazou pras outras regiões dos Estados Unidos, principalmente Oakland, na Califórnia, que é onde os Panteras Negras se organizam pela primeira vez. Só que o próprio Walker, no seu pós-fácil, ele vai comentar que as visões que ele tinha sobre determinados personagens aqui, personagens reais que ele pesquisou, elas mudaram ao longo dessa pesquisa e nem sempre para melhor. Isso são palavras dele. Então o que nós veremos aqui é que, a partir dos seus líderes, dos seus cabeças, Heway Newton e Bob Seale, os Panteras Negras tiveram uma história riquíssima e é que ela se desenvolveu até ali o começo, começou no final dos anos 60, foi até o começo dos anos 80, mas foi uma história que se desmembrou em várias vertentes, e assim, várias facções, e nem sempre com comportamentos assim adequados. O próprio David F. Walker, ele comenta isso. Teve ego, teve preconceito, teve ações erradas, o próprio final, eu não vou dar o spoiler aí, mas talvez você já saiba, ou se queira pesquisar na internet, como foi o fim do Heway Newton, já dá para perceber que foram boas intenções, que algumas delas foram pervertidas pelo caminho. Apesar de que os Panteras Negras tiveram programas sociais muito além do que a maioria das pessoas acha, que era só um grupo paramilitar violento, revolucionário, radical, eles tinham programas de assistência às populações menos favorecidas, a população negra que precisava, por exemplo, de escolas comunitárias, creches, refeições para crianças que não tinham o que comer, eles fizeram tudo isso, tudo isso está mostrado aqui, mas isso não significa que o lado menos favorável dos Panteras, ele não seja abordado aqui, ele é, assim como as ações do FBI também são comentadas aqui, a atuação do Ronald Reagan enquanto governador da Califórnia, o final dos Panteras vai meio que coincidir com o momento em que o Reagan é eleito presidente, mas enfim, a gente tem uma história aqui nada maniqueísta, a gente conhece o lado bom, as boas intenções, todo o cerne do movimento dos Panteras Negras que acabou crescendo demais e outros grupos que acabaram como dissidentes deles, tomaram algumas atitudes que complicaram muito, aqui vai falar também dos informantes do FBI infiltrados dentro do movimento dos Panteras Negras, enfim, é uma chance da gente conhecer mais sobre esse período, sobre esse grupo aí que é tão controverso, que é tão mal visto, talvez, por algumas pessoas e aqui a gente tem a chance de ter uma visão bem imparcial de tudo isso. Enfim, se você tem interesse sobre o assunto, quer uma introdução aí, antes de pegar algum livro cabeçudo sobre isso, para saber mais sobre como tudo isso se desenvolveu ali nesse período tão conturbado que foi nos anos 70, você pode correr atrás dessa HQ, é um belíssimo lançamento aí da Conrad, mais um, e é isso, a gente deixa o link para a compra na descrição do vídeo, comenta aí o que você achou, se você já leu, o que você espera dessa HQ, o que você acha desse tipo de HQ de fundo histórico, de pesquisa e tal, esse formato mais ou menos que já deu para perceber pelas páginas que eu mostrei, e é isso, a gente volta na semana que vem, falou!